Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher O rap é bem mais quente, bagulho não se sabe que tu acompanha ou não Eu sou o John e fecho as altas, escorrendo no leblown e tu balança Eu tô balançando, eu tô balançando maquinhos que os cria balançam lança E tá suave, eu vou arrumar e tu é Lia, entende de peito, não ritmo e poesia Suave tu entende, não aprende que vem, tá ligado que eu chego e faço rap de repente Aí menor nem vou gastar pra maquiagem, bagulho é muito doido, o rap é mó viagem Mas olha só, papo bati, olha só o que eu vou falar Maquiagem do batati misturado com batata, porra Calma aí, eu engasguei na levada, caro, porra, tô meio olhando com essa cara Salve, salve, song e salve Bota o resultor, não é massa, é nóis Tchau 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 A chapa é gente, essa eu tô ligado Agora eu descobri porque que você tá queimado Esse bem da hora Por isso que eu digo que o freestyle não enrola Namorão, tu não é sujeito homem, tu é mais espreto do que o Johnny Invejando o Orochi, tu gosta de sentar do pós Tu não vem do dedo azul e nem da zona norte Tu pode ficar um deforada pra ganhar de mim Porque agora eu decreto o seu fim Tá falando aí um monte de coisa que eu nem entendi Mas tá ligado que tu não é MC Porque eu sou linha pistaleira Eu sou MC e tu é o quê? Enche o cabelo? Explica pra mim Você e meu Johnny? Um só caminho? Pra você? É 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 Sim É É É É É Porque essa é a zona, tu nunca vai me pegar Mas se ela pedir eu viro até sapatona Desconhecido, porra galera O bagulho é muito sério O preço é bom, aqui é meu critério Tu quer falar que eu sou igual d'ore Aí eu faço por repente Abrir a boca, eu tenho 3 anos de neve Eu tô queimado Bagulho é novo Improvisado Eu ainda não faço muito calma Sabe por que eu tô queimado? Eu te comi dentro da sala O bagulho é muito sério Eu tô queimado, eu te comi dentro da sala Eu vou agachar Tu vai aguentar? Eu sou Ferrari, tá na frente Corre pra me pegar Pelo dinamatório da primeira fase Eu quero votação direta Decidindo lá pelo horário Barulho para quem gostou mais da rima D'MC John Barulho para quem gostou mais da rima D'MC Leop Barulho bom pro alto D'MC Leop Barulho bom pro alto D'MC John Ele decidiu classificando para a próxima fase Última batalha